A partir de segunda-feira o sentido da Avenida Gerdner vai mudar, vai virar binário. A gente conversa mais sobre isso com o secretário de mobilidade urbana, Gilberto Purpo. Gilberto, como que vai funcionar? Que sentido a Avenida Gerdner vai fazer? Na realidade o binário é entre a Avenida Londrina e a Avenida Gerdner. Então a Avenida Londrina terá o seu sentido do centro para o bairro, fazendo o binário de volta então com a Gerdner voltando do bairro para o centro. Para fazer essas alterações, semáforos tiveram que ser instalados, na realidade são quatro semáforos e o binário teve um prolongamento também. Na realidade o binário da Londrina começa lá na Avenida Laguna, onde foi instalado um semáforo que dá continuidade dessa avenida. A partir de segunda-feira muda tudo, mas vão ter pessoas lá para orientar quem ainda não sabe, né? Sem dúvida nenhuma. É importante que o motorista se atente, principalmente nos primeiros dias, pode causar alguma confusão. Os agentes de trânsito estarão lá a partir das seis horas da manhã. Em torno de seis e trinta começamos então a ligar os semáforos, que são esses quatro, né? E tem um período de adaptação, pelo menos 15 dias aí a fiscalização e a orientação ali vai ser bastante intensa, para que a gente não tenha nenhum problema. Secretário, tem bastante gente que usa o transporte público e até trabalha, estuda ali na Unicesumar. Para quem está vindo do centro para o bairro, o transporte vai passar na frente da Unicesumar? Sim, passa na frente da Unicesumar. Na realidade as alterações de linha são mínimas, porque essas linhas já faziam mais ou menos esse itinerário. Então as mudanças são mínimas. No primeiro dia a pessoa pode até ter alguma confusão, mas a partir da volta da escola, no segundo dia, todo mundo já sabe onde tem que pegar os ônibus e os horários também. É bom deixar avisado, né? Para as pessoas ficarem meio atentas na hora de passar ali, né? Está todo mundo ainda se adaptando, né? É, exatamente. Os primeiros dias são os mais críticos, né? Tem muitos condomínios ali também, então no primeiro dia até é possível que alguém entre numa contramão, os agentes de trânsito vão lá para fazer orientação. E a partir do segundo dia tudo já entra na sua normalidade. E a partir do segundo dia até é possível que alguém entre a escola, né? Obrigado.